Olá! Neste vídeo, veja como montar o simulador de caminhada CloudWalker em 9 passos. É importante encontrar uma superfície sólida e nivelada antes de abrir a caixa do Genes CloudWalker. Feito isso, retire as fitas de amarração, os isopores e confira tudo o que vem dentro da caixa. Manual de instruções, quadro A, guidão, duas barras manuais, estabilizador dianteiro e traseiro com rodízios, suporte para celular ou tablet, caixa com monitor, embalagem com todas as peças e ferramentas para montagem. Abra a embalagem e separe as peças. 4 parafusos grandes, 6 parafusos médios, 2 parafusos pequenos, 4 arruelas grandes, 6 arruelas médias, 4 porcas cestavadas travantes, 2 amortecedores, 1 manípulo, 1 chave Allen Phillips, 1 chave fixa. É recomendada a leitura integral do manual de instruções. Mas para facilitar a montagem, confira os 9 passos a seguir. Passo 1. Fixar a estrutura de apoio frontal. Para isso, pegue o quadro A, abra a estrutura de apoio frontal e rosqueie o manípulo. Passo 2. Fixação dos estabilizadores. Pegue o estabilizador dianteiro e encaixe-o no apoio frontal do quadro A, usando o parafuso grande, na posição de baixo para cima. A arruela grande e a porca cestavada travante deve ser utilizada na parte de cima para rosquear esse parafuso. Em seguida, use o maior lado da chave, o lado 17 da chave fixa, para apertar a porca cestavada. Com os mesmos materiais, repita o processo para fixar o estabilizador traseiro com rodízio. Uma dica importante. Aperte os parafusos e porcas até ficarem bem firmes. Passo 3. Posicionamento das barras dos pedais. Para destravar as barras dos pedais, é necessário pressionar o pino, mola de travamento, puxando o pedal para baixo. Faça o mesmo com o outro pedal. Passo 4. Fixação dos amortecedores. Nesse passo, é necessário suspender a estrutura do pedal e rosquear o amortecedor, um em cada lado. Passo 5. Encaixe do suporte. Coloque o suporte para tablet e celular na parte superior do quadro A e use os dois parafusos pequenos e a chave Allen Phillips para apertá-los. Passo 6. Fixação do guidão. Para fixar o guidão, posicione o inclinado na parte frontal do aparelho. Alinhe os furos do quadro A com o guidão e use as duas arruelas médias e os dois parafusos médios para fixá-lo no suporte. Passo 7. Montagem do monitor. Antes de encaixar o monitor no aparelho, retire sua tampa e coloque duas pilhas AAA e tampe o monitor novamente. Feito isso, encaixe os conectores de monitoramento cardíaco do guidão com os conectores do monitor. Coloque-o no suporte e, em seguida, conecte o cabo P2. Passo 8. Fixação das barras manuais. Agora, pegue uma das barras manuais e posicione-a com a curvatura para fora. Para identificá-la de um modo mais fácil, note que a chapa metálica no fim da barra ficará para fora. Para fixá-la, pegue dois parafusos médios e duas arruelas médias. Use a chave Allen Phillips para apertá-la, de modo que fique segura. Repita o mesmo processo para outra barra manual. Passo 9. Montagem dos tensores elásticos. Desencaixe o lado inferior do tensor da estrutura das barras para encaixá-los nas estruturas dos estabilizadores. Escolha o encaixe de acordo com o nível de resistência desejado, que vai do 1 ao 4. Pronto! Finalizamos a montagem do GENES Simulador de Caminhada Cloudwalker 360. Agora, vamos entender o funcionamento do monitor cardíaco. O monitor cardíaco do GENES Cloudwalker ligará apenas quando o equipamento estiver em uso. Ele funciona no modo Pulse, Pulso, Time, Tempo, Scan, Count, Contador, Cal, RPM e Reset. Pulse, Pulso, Verifica a frequência cardíaca ao segurar os sensores no guidão. Time, Tempo, Mede a duração do treino. Scan, Alterna as funções a cada 5 segundos. Count, Contador, Mede o número de passos dados durante o treino. Cal, Informa o número de calorias queimadas durante o treino. RPM, Acompanhe o ritmo através das medições por segundo. Reset, Reinicia as especificações para zero para o próximo treino. Para ajudar nos treinos, o Cloudwalker 360 também vem com um guia de exercícios. Agora, o Cloudwalker 360 está pronto para ser utilizado. Bom treino! Ascende as peças das 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 pe